Sempre andando em ciclos, sempre pouco criativo Não importa o que faça pra fazer tudo mais certo O tempo todo do lado errado, a coelha é de outro seu lado Não importa o que faça o lado certo é o seu Hoje vai ser diferente Sem mais de suas armadilhas verbais E o que parece ser mais irônico Aprendi tudo com você Alguém me disse você tem medo de perder o que não tem Esconde sua insegurança, o tanto de um sorriso O tempo todo do lado errado, a coelha é de outro seu lado Não importa o que faça o lado certo é o seu Hoje vai ser diferente Sem mais de suas armadilhas verbais E o que parece ser mais irônico Vou usar lá sem você Sem suas piadas, sigo em frente Agora é como ouvir o que diz Nunca finge bem, eu se medo Está preso em suas armadilhas verbais Não importa o que vai ser mais irônico Eu sou mais irônico E se o que parece ser mais irônico Obrigado.